Oi galera, o Ronyel tá feliz hoje. Ô Marcos, entrega pra galera porque eu tô feliz hoje. Você tá feliz porque você venceu, né? Eu cheguei aqui sem ideia de vídeo nenhuma. Aí do nada eu vejo o Ronyel sentado do lado da Clara, assistindo o Pó de Pá, inclusive um salve com a Mítiqueira aí. Dá um salve aí, Mítico? Ah não, só tava eu, só eles. Então, salve com a Mítiqueira, vai colocar aqui, vai trocar as delas com mais nas resenhas aí, mandando uma mansãozinha. Enfim, aí eu vejo o Ronyel ali, a Clara aqui, tomando o tele. Não, eu tava ali. É verdade, desculpa. A Clara tava lá, a Liz tava aqui, isso no meu vídeo. E aí, o Ronyel tava ali todo chamegoso ali com a Clara. Cheio de ousadia, cheio de ousadia. Porque você viu, foi isso que aconteceu. Ela ficou assim. Não, tava de muita ousadia. Ousadia o quê? Tava de chamego. Não, mas eu falei pro pessoal, ó, uma hora, o golpe parar, não dá muito certo. A gente arruma qualquer pessoa por aí. Tava cheio de ousadia, cheio de... Ousadia não. Não deu valor? Deu valor, perdeu. Perdeu, ó. É que mágica. Tava reganhando dedo demais. Não, você não deu valor pro negão aqui. Olha a estrutura do negão, você não quis. Ó, eu sou princesa, o bobo da corte é meu. Não, não tem que virar príncipe de ninguém, o bobo da corte é só meu. Eu só acho que a pessoa devia dar mais valor às outras pessoas, não é verdade? Eu nem acho. Olha... Não deu valor e afilandou. Ai, agora se quebrou, tá aí com... Não, não quero, não vem de ousadia acumulado. Não venha. Não, vai ficar com a Clara. Sai daqui. Eu vou bater você. Não, a Clara é meu. Você não é mais meu, mas a Clara é. Você já tá virando um rolo que ninguém mais vai entender mais nada daqui a pouco. Mas você... Não, mas você, eu não quero assunto. Você tá cheio de ousadia. Só chegar no ouvidinho dela lá, falar umas coisinhas e ela já iria pro meu lado, já. Não, sai daqui. Pede gravar. Eu não quero mais olhar pra você. Sai, eu não quero gravar. O seguinte é, vou falar aqui um negócio pra você aqui. Você sabe que eu... Não, não vem de ousadia. Não vem. Não quero. Não, não quero um cheiro. Não quero um chamele. Sem chamele. Não. Olha, olha. Cara, você não para de gravar, para. Não quero, mãe. Você tá com raiva? Eu tô, eu não quero, mamãe. Por que tá com raiva? Não quero. Você tá cheio de chamele. Galera, você quer entender isso aqui? Ela ficou brava, ela não tá entendendo o que foi uma trollagem. Trollagem não, trollagem não. Trollagem não, trollagem não. Trollagem não. Aí não tá o ponto. Eu não beijei. Não, não tá. Não, já estão misturando novela, vida real, tá virando um voo. O que você tá misturando aqui? Eu não tô misturando. Você, você... Você tá com raiva por quê? Você o quê? Não, não, não. Você tá brava sem a novela, por que você tá brava? É, eu vou lá. Não, não vou. A Clara não pode beijar o banheiro? Não, não é isso. Eu não beijei. Foi ele que bebeu. Não. É, a ousadia veio do lado dele, é ele que tá ali. Ih, agora eu. Eu não entendi. Não, não corre de mim, por que você tá de boa. É ele que tá cheio de gatilho. Mas, peraí, deixa eu perguntar um negócio. O Roniel é solteiro ou ele namora, ele é casal? Não, ele é solteiro, ele faz o que ele quiser. Por que você tá brava? Então, pronto. Não, eu não tô brava. Você é o quê? Você é solteira? Tô solteira. Então, o que você tá pistola? Não, eu não tô brava. Por que você tá pistola? Ele tá gravando demais. Não, eu tô gravando na hora, ó. Não, mas ele tá aqui pra gravar mesmo. Não, mas ele vai ficar o tempo todo. Eu vou ficar de um teatro sem gravar. É. Não, sai daqui, Roniel. Não quero a ousadia com você. Vai ter que se reconciliar com ela agora. Vê essa mão aí, Rônia. Não quero a ousadia. Que infeliz. Por que que tá muito pra baixo? Não quero a ousadia. Tira a casquinha da Clara, tira a casquinha da Rônia. Não quero a ousadia, Roniel. Não, não é a ousadia. Você tá cheio de ousadia. Depois você vem querer ficar de amigo. Não, sabe aquela ousadia que ela te falou? Ah. Que ela levou um chifre assim, né? Chifre de quê? Ela não namora, mano. Não, gente, não namora. Ela tá com o Samu e que passa que levou chifre. É que atenção... Eu posso definir o que aconteceu com ela? Vai no seu canal. Ela, não, tudo bem. O que aconteceu pra galera ver no meu canal. Mas o que aconteceu com ela? Ela gosta, assim, dos boi dela. Tudo ao redor dela. Aí quando tem alguém que pega um boi assim pra fazer um churrasquinho... Pegar um serrinho? Pra fazer um churrasquinho. Ela falou, opa, esse aí é mesmo. É, tá vendo? No caso, o boi é você, né? Não, mas uma coisa era, não, vamos gravar. Daí você saiu cheio de ousadia e precisava beijar ela? Não precisava. O vídeo saiu bom. Não precisava beijar. O vídeo saiu bom. Obrigada, Dona. Você assistiu lá, por favor. É, assisti lá. Não precisava beijar ela. Não precisava. Eu não queria beijar, só ela que me beijou. Tá bom, tá bom. Não achei ruim, não. Não achei ruim, não. Também não. Me beijar, me beijar, você não beija. Lábios bons? Me beijar, você não beija. Você quer que eu te beija? Não, também não quero. Tem certeza que você não quer me beijar? Não, eu quero. Mas então por que? Qual problema é? Não, não é isso. Reclamei de tudo e não aceita nada. É. Não, não é isso. Não é assim. Então o que? Não é. Eu sei porque ela tá brava. Ela tá brava porque ela quis dar o golpe e ela tomou um golpe. Foi golpeada. Depois de dar o golpe, ela foi golpeada. Uma coisa era assim. Eu sou a princesa, você é o meu bobo da corte. Se você é de ousadia, daqui a pouco você nem vai lembrar que eu existo. Não, não. Eu tô preocupado. Você viu como é agora? Você tá se preocupando. Nossa. A velha não é de te dar o golpe? Foda-se agora. Eu falei, eu só falo uma vez. Eu mordei, eu tô se crescendo. Tá se mordendo. Eu tô falando. Não, eu tô bem. Uma hora você vai se quebrar. Uma hora você vai se quebrar. Uma hora quebrada vence, né? Você não viu nada ainda. Vai lá, vai lá. Cheio de ousadia. Eu tô servindo. Vai lá, vai lá. Não, não quero atenção. Não quero atenção, não. Não quero atenção, não. Não quero. Não, sai daqui. Sabe com essa câmera, sai. Eu não quero você. Não quero. Mas não, não. Eu não quero você. Sabe daqui. Tem certeza? Cheio de ousadia, eu não quero. Tá bom, eu vou ali com o Clara ali. Você vai aonde? Senta aqui. Sossega. Você tá cheio de graça hoje. Eu? É, tá cheio de graça. Não entendi essa raivinha sua agora. Vem cá comigo. Vai lá. Vai. Vou sair ali que eu vou encerrar uma pessoa. Tá posto na dor nossa aí. Vai bem aqui dentro? Provavelmente. Acaba esse vídeo. Tchau, gente. Curte, comenta bastante. Vamos lavar roupa sem câmera ligada. Max. Max. Não sei em que vídeo foi, mas eu falei. Max. Eu vou arrumar uma pessoa que outra pessoa vai se lascar. Certo. O beijo que eu dei dela não foi nada. Deixa ela me fazer mais de pouco, mais de besta. Só mais ou mais. Mais duas vezes. Mas quem vai te fazer de besta? É ela? É. Você vai fazer de besta. Você vai fazer o que com ela? Com ela? Não sei se é ela, se é outra. Não sei. Mas vai fazer alguma coisa. Mas vai acontecer alguma coisa. Eu tô com você. Eu apoio. Eu ajudo. E você que mulher que quer fazer um carinho nele, chama ele do direct aí que eu apoio. Aí eu vou responder todo mundo aí. Que complô contra mim? Então é isso aí, galera. Acompanha aí o canal aí, ó. Tô soltando um... Calma aí. Tô soltando um, às vezes dois vídeos por dia. Aí daquele modelo tá ligado, né? Acompanha aí. Não para de assistir os vídeos. Tá sendo muito bom. Vídeo direto. E tá sem postar. Você que tá reclamando, tava não postando. Agora tô postando direto. Tá assistindo? Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Não esquece seu like aí no vídeo daquele modelo. Comenta no vídeo. E bora pra cima em que os conteúdos tá gerando. Acompanha aí nós aí daquele modelo. Deixa de seguir a gente. Aqui nós tá ficando aqui. Tá um pouco bagunçado. Nós tá ficando aqui no... Nesse hotel. Não, hotel não. Esqueci agora o nome. Tem dois quartos aqui pra um pouco bagunçar. Aí meu Deus, vou nem mostrar. Então é isso aí. Deixa o like, comenta, compartilha o vídeo. E tomo junto daquele modelo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.